Na obra de Bruno Segala, que desde 1996 está aqui na Praça Dante Alighieri, a homenagem à mulher que foi a pioneira da metalurgia em Caxias do Sul. Didia Bandera veio da Itália para o Brasil em 1884. Casada com Giuseppe Eberle, com quem teve dez filhos, foi a responsável por cuidar de uma pequena funilaria, enquanto o marido se dedicava à agricultura. Foi o início da história de sucesso da indústria em Caxias do Sul. Seu pioneirismo empresta nome a um troféu que desde 2005 premia os destaques do setor aqui em nossa cidade. E na manhã desta segunda-feira, no Cimex, foram conhecidos os nomes que irão receber o mérito metalúrgico Didia Bandera 2014. São eles Amerigo Manzato, 66 anos, diretor da Dynamics do Brasil. Nós estamos profundamente honrados com essa distinção. Isso até nos pegou de surpresa, mas realmente foi uma coisa muito importante para mim, para minha família, para todos os meus colaboradores, meus fornecedores, meus clientes. é uma coisa que vem nos motivar cada vez mais a crescer, investir nas pessoas, nos nossos colaboradores. Realmente, chego até a me emocionar por essa distinção. É algo que só vai nos ajudar a crescer mais. Rogério Luiz D'Antoni, 56 anos, diretor-presidente da IVA do Brasil. Quando cai a ficha, a gente diz, por que a gente foi realmente agraciado, a gente faz uma trajetória do que foi a nossa vida profissional e do que foi empreendido nesse período. E eu acho que muita coisa se fez. Eu acho que desde o histórico da minha família, muito empreendedora no passado, eu conduzi todos os negócios ao crescimento. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse mérito, ele vem confirmar uma trajetória de sucesso que eu tive na minha vida profissional, sempre, lógico, com todas as equipes que trabalharam comigo, para colocar as empresas numa posição de destaque. E Leandro Mantovani, 45 anos, presidente executivo da Queco Acessórios. Sim, fiquei muito surpreso, até porque eu tenho só 45 anos, né, e quando a gente olha o histórico dos agraciados, a gente vê que são pessoas que fizeram uma história muito bonita aqui em Caxias do Sul, né, e de uma certa forma a nossa história também é lá e muito bonita e eu fico muito feliz por estar sendo agraciado nesse momento. A solenidade de entrega da outorga está marcada para o dia 21 de novembro de 2014 no Clube Juvenil. É o espírito empreendedor de Didia Bandeira, vivo na memória e nas ações dos caxienses.